E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu like aí, gente, por favor, tá bom? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que acompanha aqui o trabalho da Solzinha, tá bom? Você que já chegou, que tá chegando, que vai chegar, sejam todos bem-vindos aqui à família da Sol e Acha, tá bom? Vocês vão perguntar só que bagunça é essa? O calhão tá indo na minha cara. Gente, como eu estou sem encomenda, estou desenvolvendo, gente, esses tapetinhos aqui na promoção de R$10, tá, gente? Apenas R$10, gente, esses tapetinhos aqui estão na promoção de uma cor só, tá? Lembrando que não tem preto, não tem vermelho, não tem amarelo, tá, gente? São cores variadas, também não tem como escolher as cores, tá? Pra você que quer comprar pra revender, é uma boa ideia, tá bom? Vou deixar aqui embaixo fixado, né, ou aqui na barrinha também o telefone, né, a que tá com a WS, tá? Ela vai te atender lá, faça o orçamento lá com ela, tá bom? Que vocês vão ser muito bem atendidos. R$10 o tapetinho, gente, tava de R$60 por R$40, tá bom? Esse aqui eu aproveitei a maia, tá, acabou o azul, esse azul meio aqui, né? Aí eu joguei canto. Ficou chique, olha o meu galo cantando, né? Dando as boas-vindas, tá bom? Então, gente, o que eu estou fazendo aqui hoje? Vocês lembram que há algum tempo atrás eu postei um vídeo da Moana, gente, minha cachorra e o Magizinho que morreu. Meu Magizinho morreu. O Magizinho foi embora e ficou a bagunça que ele fez, mas a Moana, né? Então, gente, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou desembaracando essa casa de aranha aqui, tá? Olha, que é muita coisa, gente, olha o que a Moana fez. Mas o Max, olha só o que eles fizeram, gente. Olha, olha, olha o que você vê, gente. Olha aqui. Olha, e aqui tem mais. E aqui tem mais. E lá no barracão tem mais, gente. Então, como eu estou sem encomenda, né? Vou fazer esse tapetinho aqui na promoção, tá bom? Pra poder estar acabando com essa bagunça, gente. Porque eu estou com muita bagunça, né? E os retalhos também, gente, que eu tentei vender, não consegui porque o prédio está muito caro. Mas se você quiser comprar, né? Eu tenho ali o pacote de 5 quilos de retalhos grandes, tá bom? Pra você que corta no tesouro ou na máquina de uma faca só, tá? Chama lá também que a WS passa pra você quanto é que está saindo o quilo, né? Da... Que foi, menina? É que eu vou conversar com o meu pai, que ela está assistindo. Vai falar pra vocês quanto é que está saindo o quilo do retalho, tá bom? Então, gente, hoje o meu dia vai ser assim. Hoje é domingão! Feliz domingo pra todo mundo, gente! Aliás, né? Uma ótima noite pra todo mundo, né? E a chuva tá que cai aqui, gente. Que foi, caralho? Caralho, 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 caralho. Não, Nicolão. Então, gente, ó, mão na massa que a salzinha tem muito serviço, olha pra você ver. Essa parte aqui, gente, essa parte que foi ontem. Ontem eu acordei cedo, né? Foi sábado. E tava tudo espatifado assim. Amor, ainda tem um rolinho aqui inteiro ainda. Não sei que milagre tá inteiro, tá? Então, gente, olha. É benção. Será que eu vou ter pouco serviço, gente? Eu vou demorar mais pra desembaraçar esse monte de trem aqui do que pra fazer o próprio tapete, tá bom? Que é o tapetinho de 10 reais, chama a WS lá, tá bom? Vamos aproveitar, gente, pra você que quer revender, pra você que quer comprar padrão de presente, pra você que quer usar, tá? Essa promoção, gente, só vai ser válido enquanto eu tiver esses retalhos. Depois que acabou os retalhos, acabou o tapetinho de 10 reais, tá bom? E os jogos de contas também é pronta entrega que eu tenho de 140 reais, né? Que vocês viram no vídeo anterior aí, tá bom? Então, aproveita, né? Chama lá, se você quiser comprar pra você usar, né? Beleza, se você quiser comprar pra você revender, melhor ainda, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da minha baguncia. Ai, meu Deus do céu, não sei nem pra onde que eu começo, gente. Só começa pelo começo. E aonde é o começo desse trem, gente? Eu comecei aqui, ó. Ai, chega e me deu um suador. Olha pra vocês verem, ela vai ficando igual caracol, vai enrolando e o trem tá aqui. Tá aqui, tá. Uma bagunça danada. Pode ser ver, pra onde que eu começo? Por onde, gente? Que eu começo? Por onde? Olha. Ô, Lê, Lê, Jesus. Eu não sei nem aonde guiando a ponta desse trem. Eu vou ter que ir cortando e emendando pra mim conseguir desemaranhar esse... O quê? Desemaranhar. Desemaranhar. Esse ninho de... Essa casa de aranha. Tem a de aranha. Olha pra vocês verem. Ô, Lê, Lê, dá tesourinho pra ela. Vou ter que ir fazendo isso, gente. Cortando. Você ainda não tá vindo um pedaço. Pra mim conseguir trabalhar. Por quê? Eu não vou desperdiçar esse tanto de malha. Custou dinheiro, gente. Não vou mesmo. Eu fico aqui uma semana desembaraçando esses retalhos. Mas eu não jogo fora de jeito nenhum. Tá bom, gente? E aqui eu vou ficando, desembaraçando a minha malha. Tá? E... Aproveita a promoção. Tá, gente? É enquanto durar, né? O estoque de retalho. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!